Jesus tem de voltar ao Pai, Ele tem consciência de que a hora é chegada, mas Ele tem diante dEle homens aos quais Ele amou e amou até o fim, como é difícil uma despedida de pessoas que amamos até o fim. O sentimento de vontade de ficar, de ficar ainda mais um pouco, fica mais um pouco, obviamente é inevitável, mas ao mesmo tempo é chegada a hora, não há mais tempo, é preciso ir e Jesus tem consciência exatamente disso. Não apenas Jesus tem consciência de que chegou a hora de Ele voltar ao Pai, mas o versículo 2 reflete que Ele tem consciência de que chegou a hora, no momento em que não somente Ele tem diante dEle aqueles a quem Ele amou até o fim, mas também aquele que o irá atrair. Observe o versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Jesus, filho de Simão Iscariotes que traísse Jesus, Jesus sabia, tinha consciência de que era chegada a hora e de que era chegada a hora de voltar ao Pai e de que era necessário partir daqueles que Ele amava e que Ele teria de deixar aqueles que amava e ao mesmo tempo deixá-los num contexto em que se manifesta entre eles um traidor. É interessante, porque não estamos lidando com Jesus semelhante a Júlio César, tal como foi narrado por Shakespeare na sua famosa peça Júlio César, lá no ato 3, cena 1, um dos atos mais conhecidos e celebrados da história de Júlio César, quando Cássios e mais 22 conspiradores contra Júlio César esfaqueiam Júlio César na escadaria do Senado e a cada facada que César toma, ele reage com vigor, com insistência, com vontade de lutar, com vontade de prosseguir, mas a última e a mais terrível de todas as facadas era justamente aquela que levou Júlio César a desabar na escadaria, quando ele olha e recebe a 23ª facada, vinda justamente de Brutus, aquele a quem ele tanto amava, e aquele a quem ele tanto amava agora tem uma faca em suas mãos e mata Júlio César, o que Júlio César diz, surpreendentemente, até tu, Brutus. Não, essa não é a história de Jesus. Jesus não é um rei que foi pego de surpresa diante do seu traidor. Jesus não é um rei que não sabe das conspirações políticas que acontecem contra ele e o seu reino. Jesus não ignora os movimentos satânicos e soturnos das trevas. Jesus tem consciência de todo o movimento anticristo. Jesus tem consciência de toda a traição a qual ele se submeterá. Mil vezes não. Jesus não foi vencido por uma traição. Jesus se entregou a uma traição. É muito diferente. Não foi Nabucodonosor que tomou o povo. Foi Deus que entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor, quando a gente lê o primeiro capítulo de Daniel. Não foram os soldados do Sinédrio. Não foi Roma que tomou Jesus e nem Judas que entregou Jesus. Foi Jesus que se entregou. Jesus é consciente da conspiração. Jesus é consciente da traição. Jesus sabe o que está acontecendo na sua casa. Jesus sabe o que está acontecendo na sua igreja. Ele tem consciência de todas as artimanhas demoníacas de dentro da sua igreja. na sua própria casa, debaixo do nariz dos seus próprios discípulos. Portanto, Jesus não é alguém que está se despedindo daqueles que ele amou até o fim. E indo em direção ao Pai. Amando-os até o fim. Sabendo que Judas irá traí-lo como uma surpresa. Não somente isso. Jesus, segundo o versículo 3, também tem consciência de que o Pai tinha colocado em suas mãos uma missão. Observe o versículo 3. Sabendo, novamente, pela segunda vez, a palavra eidos, a palavra da consciência. Pela segunda vez ela aparece. E aqui está dizendo, sabendo este, Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. E que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia. Observe, João faz questão de nos deixar conscientes de que Jesus não só sabia o que estava acontecendo. Sabia que era a chegada da hora. E sabia que ele não voltaria aos céus sem uma conspiração contra ele. Sem uma traição contra ele. Mas ele também sabia que a ele foi confiada uma missão. E a missão vinha do Pai. Jesus tinha consciência de que ele amava os céus até o fim. Mas Jesus sabia que a missão do Pai precisava ser cumprida. A despeito da necessidade de que ele precisasse se despedir dos céus e voltar para o Pai. Portanto, Jesus tinha consciência de que chegava a sua hora de voltar para a casa do Pai, de onde ele veio. Mas não como alguém que está cansado de lutar. Não como alguém que perdeu as forças na batalha. Não como um Júlio César que toma uma facada e se sente cansado. E de repente desaba numa escadaria e entrega todos os pontos. Não mil vezes não. Jesus é o rei que, tendo consciência da traição, da conspiração, tendo consciência de que era chegada a hora, ele também tinha consciência de sua missão. E de que, portanto, quando ele estava voltando para o Pai, não era porque ele estava dizendo assim, gente, eu estou trabalhando muito, olha, foram três anos, esse ministério foi muito pesado para mim, está muito difícil. Vou tirar um sabático. Esse período de sabático, eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou descansar. Respeitem o meu shabat. Vou deixar a igreja nas mãos dos presbíteros. Os presbíteros vão governar a igreja. Eu sei que vocês ficarão desesperados, mas é eles que vão dar conta. Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pedir para eles novamente o governo da igreja. E vou reinar novamente sobre a igreja. Bem, resposta errada. Não, Jesus não tirou um período de sabático. Jesus não está fugindo da tensão de uma conspiração contra ele. Jesus está cumprindo uma missão. E às vezes cumprir uma missão exige aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Exige, inclusive, abandonar pessoas que amamos. Exige, inclusive, deixar pessoas que amamos. Exige, inclusive, aquele gesto que todos aqueles que se tornaram discípulos de Jesus um dia fizeram. Deixaram sua casa. Deixaram sua mãe. Deixaram seu pai. Deixaram tudo que os impedia de seguir a Jesus. E passaram a seguir a Jesus. Então, Jesus tem consciência de que ele precisa cumprir a missão. Deixaram sua mãe. Deixaram sua mãe. Deixaram sua mãe. Deixaram sua mãe.